O que é o reino de Deus? Agora, que reino é esse? A Bíblia apresenta duas expressões, uma delas é o reino da graça, outra é o reino da glória, sendo que o reino da graça, bom, o reino da glória é fácil de identificar qual é, é aquilo que será estabelecido quando Cristo vier pela sua segunda vez com poder e grande glória. E os chaves forem glorificados para pertencer ao reino da glória. Exatamente, portanto, o reino da glória iniciar-se-á com a segunda vinda gloriosa de Cristo, portanto, daí o termo glória estar presente, portanto, reino da glória com a vinda gloriosa de Cristo que se inicia. Agora, o reino da graça inicia-se nesta terra ainda, portanto, quando eu sou salvo em Cristo eu entro no reino da graça e esse reino da graça me permite entrar na sua igreja, ou seja, a igreja que Cristo tem na terra é, por assim dizer, o seu reino da graça. Agora, nem todos os que entram no reino da graça entrarão um dia no reino da glória, porquê? Porque chegou o momento que se desfizeram da graça, ou seja, aliás, há um texto de Paulo extremamente importante, que é Gálatas 5.4, este é um texto que me impressionou, eu era jovem ainda, e esse texto diz claramente isto, portanto, Gálatas capítulo 5 e versículo 4, Paulo diz isto, Gálatas 5.4 diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Então, quando eu decaio da graça, eu saio do reino da graça, ou seja, quando eu deixo de confiar na graça para ser salvo, eu saio do reino da graça. Portanto, agora, se eu não for destituído do reino da graça, então aí tenho garantidamente o meu acesso garantido ao reino da glória, ok? Uma pergunta adicional, portanto, todos aqueles que estão no reino da graça podem ou não um dia participar do reino da glória? Exatamente. Mas todos que participarem do reino da glória passaram um dia pelo reino da graça? Obrigatoriamente. Isso é claríssimo como água. Portanto, é impossível chegar ao reino da glória sem ter passado pelo reino da graça, porque só serão, alguém só se torna súbdito do reino da graça se aceitou a graça salvadora de Cristo na sua vida. Pela graça sois salvos mediante a fé, disse Paulo em Efésios 2.8. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, quando eu aceito a graça de Cristo, eu me torno automaticamente um súbdito do reino da graça. E isso é o passo preparatório para um dia poder ter acesso ao reino da glória. Por exemplo, quando Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, menciona... Daí vem aquele versículo do livro de Atos que diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que recebiam a salvação. Exatamente. Esse texto está em Atos 2.47, diz, louvando a Deus, deixa-me ler o 46, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, iam sendo salvos e diz-nos aqui que eram acrescentados. Acrescentados a quê? Acrescentados à igreja. Aliás, o versículo 41 diz, Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Este acréscimo deu-se a quê? À igreja. Portanto, o que é que este texto nos dá claramente a entender? Que quando a pessoa é salva e passa pelo batismo, que é o meio legal pelo qual nós entramos no reino de Cristo, nós somos imediatamente feitos membros da igreja. E do reino da graça. E do reino da graça, exatamente. Mas volto a dizer, nem todos aqueles que entrarem no reino da graça, entrarão um dia no reino da glória. Talvez eu possa provar isso com aquela parábola que Jesus ensinou e que vem em Mateus 22. E essa parábola é conhecida como a parábola das bodas, em que houve vários convidados para um banquete e houve pessoas que entraram num banquete, mas antes das bodas se terem iniciado, diz o versículo 11, Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele amudeceu. E o facto de ele ter amudecido mostra que ele seguramente não tinha desculpa para estar ali como estava, ou seja, sem veste nupcial. Isso mostra claramente a entender, dá claramente a entender que este rei tinha providenciado para que todos os convidados que tivessem aceito o seu convite pudessem, antes de entrar na sala do banquete, ter vestes à sua disposição para tomarem como suas. E este indivíduo simplesmente não quis, provavelmente por achar que a sua roupa era melhor do que aquela veste nupcial que lhe era oferecida. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançaio para fora, nas trevas, a livrar a choro e ranger dentes. Então o que é que esta parábola mostra? Que há pessoas que podem um dia ter entrado para dentro da igreja, mas serão postas fora, pelo próprio Senhor.